Pronto. Então, boa noite, eu sou o Henry, ele é o Diogo, nós somos da Robolivre, uma empresa de Recife, de Pernambuco, que faz educação através da robótica. Na verdade, a gente pega a robótica e transforma ela, coloca dentro das bases curriculares das escolas, mas normalmente públicas, estaduais e municipais, de alguns municípios de Pernambuco, e já pulamos em alguns outros estados. Não foi o caso da Bahia, se eu não me engano, acho que ainda não. A Bahia ainda não. Mas eu estava conversando com o pessoal ali, eu acho que vai rolar. Beleza? Já adiantando antes que eu esqueça, quem quiser conhecer mais do projeto, depois eu vou dar uma prévia aqui, rápido. Nós estamos ali, numa ótima... A direita, pra cá. Numa ótima, mas eu tenho uma referência muito melhor. Em frente ao café. Ao lado do café, não tem como errar. Pronto. Não tem como errar. Irmão, foi ótimo o lugar. Tá vendo? A gente tá na frente. Você não viu o robôzinho lá? Você já viu a gente. Beleza? Então, nós estamos na frente do café, depois eu vou até agradecer a Guiço por dois motivos. Ficou uma referência boa e eu já tomei uns três litros de café só hoje. Mas beleza. Então, beleza. Somos a RoboLivre. Estamos aqui pra dois motivos. Um, uma breve explanação do que a gente faz, pra vocês se identificarem. E outra, pra trazer o concurso Leve Seu Robô, aqui pra Campus Party Bahia. Que é um concurso que a gente já leva pra várias Campus Party. E há alguns anos. Cinco anos. E cinco anos. Então, trazendo agora pra Bahia, pelo primeiro ano. A gente não teve aqui no ano passado. Tá, beleza. Então, vamos lá. A RoboLivre, como eu falei, é uma empresa que faz transformação através da robótica. Beleza? Sai de perto aí. Sai de perto aí. A gente trabalha bem simples. Através do desenvolvimento colaborativo. Junta um monte de gente e vamos inventar. Vamos inventar, vamos fazer. O nosso lema principal é A robótica é fácil fazer. E é fácil. Muito fácil. Desde que você não queira fazer um robô muito difícil. Então, a gente começa no simples. A gente tem alunos hoje de nove a uns noventa. Que querem começar. Então, a gente faz o básico. Vamos acender o LED. Vamos conhecer com quem a gente tá trabalhando. Com a placa, com o controlador que a gente tá trabalhando. E a gente tem uma abordagem de acordo com a idade. Não adianta entrar em estrutura de microcontrolador com menino de nove anos. Então, vamos ensinar... Estrutura de software com nove, dez anos. Não tem necessidade. Essa idade que eu falo que é mais ou menos até uns doze anos. É pra gente plantar a semente da engenharia. Pode ser qualquer uma. A gente não tá querendo levar todo... Vamos levar o estádio todinho pra robótica. Não é isso. É botar a semente da engenharia neles. Do estudo. Se a gente tirar alguém do caminho mau, pra gente já tá valendo. Uma pessoa que seja. E a gente tem vários resultados com a gente muito bom. Crianças que entraram com a gente pra estudar com onze, doze, treze anos. Um pouquinho mais. E hoje são funcionários nossos. Tem pessoas que hoje são médicos. Então, se formam antes de medicina. Em medicina. Nada a ver com o que a gente ensinou. Mas, com certeza, ele vai pra medicina com uma bagagem diferente. Que ele não vai aprender microcontrolador lá. Com certeza, ele vai usar a robótica, de alguma forma, dentro da medicina. E tomara que faça sucesso. Uma das meninas, tinha uns catorze e quinze anos, alguns anos atrás, montou com a equipe de um colégio público de Recife, um exoesqueleto. Renata Alves. Renata Alves, não dá. Não. É Recife. Renata Alves. O nome dela é Renata Alves. Ah, tá. Eu pensei que era Natal. Renata Alves. Ela fez um exoesqueleto. E deu certo, tudo, mas ela já falava assim, pô, eu tô estudando pra ter conhecimento, mas eu quero medicina. Foi lá, passou medicina, tá cursando, tá pra se formar, se já não se formou. Beleza? Então, é só uma ideia. Desmistificar a tecnologia, mostrando que é muito fácil. E a tecnologia, transformando o estudo, a arte, a robótica, numa maneira de viver. De arte mesmo. Vamos parar, a gente para um pouco com essa coisa de exatas. A gente faz como arte. Beleza? Quem quiser acompanhar a gente, até o que a gente vai estar fazendo aqui dentro da campus, a gente tem o nosso Facebook, o nosso Instagram, que é arroba robolivre, se eu não me engano. E aí, vocês conseguem acompanhar tudo, as notícias, né? Porque a parte mais estruturada da coisa, uma das coisas que a gente leva muito a sério, é a nossa plataforma, robolivre.re, robolivre.re, que é a plataforma de robótica. Nessa plataforma, nós temos 6 mil colaboradores hoje. Essa plataforma é de 2005, surgiu de um estudioso, lá de Minas Gerais, que se chama Henrique Foreste. E ele foi em projeto da engenharia dele. O projeto de mestrado dele. De mestrado. Ele foi formado em computação e foi o projeto de mestrado de engenharia mecânica na Federal de Pernambuco. Pronto. Então, ele abriu, ele queria uma plataforma que todo mundo falasse de robótica. De todas as suas vertentes. Lembra que robótica tem quem programa, tem quem fabrica, tem quem faz eletrônica, tem quem faz elétrica, tem quem faz o designer. Então, deixa a robótica de ser aquele negócio eletrônica, já passa por uma gama de conhecimentos. Beleza? E aí ele falou, pô, eu quero que essa galera converse. Como é que eu vou fazer isso? Uma plataforma. O que é isso? Um Facebook da robótica. Vamos falar assim. Vai dar certo? Teve o investimento. Vamos ver se dá certo. Não deu, não deu, não deu. Tem 6 mil pessoas. Até o mês passado, tinha 6 mil pessoas conversando sobre robótica. Eu vou mostrar depois a interface dele. Mas a ideia é que todo mundo utilize essa plataforma de robótica nacional. Resolvido. Nacionalmente, todo mundo utiliza essa plataforma para falar de robótica. Lógico que a gente tem mais passos para alcançar. Inclusive, Francesco, o presidente aqui do Instituto Campus Party, está abrindo alguns laboratórios. E essa plataforma, que é os laboratórios Include, está a um passo, 95% já, faltam algumas conversas, para ela ser usada em todos os laboratórios do Instituto Campus Party pelo Brasil. É porque essa plataforma é uma plataforma colaborativa. Além de falar sobre robótica, é uma plataforma que você vai ter diversos projetos de robótica, passo a passo, como montar. Por exemplo, você quer um robô-aranha, você lá pesquisa robô-aranha, e você vai ter os princípios de como montar esse robô, material utilizado, códigos, motores, resistores, todos os detalhes de como montar. E são diversos projetos, que tem 6 mil colaboradores. Então, temos projetos de diversas gamas. Então, não é uma plataforma apenas que você vai ter conversas. Você vai ter projetos abertos e detalhados para ser replicados e melhorados. Beleza, é isso mesmo. Obrigado. Se só fosse para conversar, era fórum, né? Verdade. Então, é isso. Ele vai falar mais do concurso Leve-Seu Robô, da premiação e coisas mais. Mas a gente leva em consideração que todo mundo que se inscrever no concurso Leve-Seu Robô, automaticamente vai ter que escrever seu projeto dentro da plataforma. O que leva, que é uma plataforma open, todo mundo pode ir lá e acessar. Alguém pode pegar seu projeto, melhorar, ou apenas copiar. Ou copiar, ainda copiar é errado. Ou copiar e melhorar e ainda te devolver a devolutiva disso. Falar assim, ó. Eu fiz teu projeto muito massa, mas eu fiz isso e melhorou. E você conseguir até fazer um upgrade gratuito do seu projeto. Beleza? E aí a gente chega nessas escolas públicas e a gente fala direto para as crianças, jovens crianças, pessoas em geral. Eu falei, vocês têm vontade de conhecer robótica? A maioria dá um pulo de medo. Lembra que a maioria de vocês, eu não sei todo mundo, mas a maioria de vocês já é tecnologia. Robótica é muito, eu acho, presente na nossa vida. Mas quando eu falo isso em interior de estado, eu falo, pô, você já teve vontade de conhecer robótica? O pessoal pula com medo. Porque robô, né? O Facebook adora falar besteira. Ah, não, o robô da Google lá que estava andando pela Google pulou da piscina porque cansou de viver. Como se o robô tivesse vida própria, sabe? É. O outro, dentro de uma montadora X, matou o funcionário. Vocês podem ter certeza. Se o robô pulou dentro d'água é porque o programador programou errado. Ele não cansou de viver. Isso é fato. E o cara que foi morto pelo robô, ele se meteu na frente do robô de uma maneira errada. Ele diblou algum tipo de segurança pra ele conseguir essa arte. Ele quebrou algum protocolo de segurança interno dentro da indústria pra ser atingido pelo robô? Alguma arte ele fez. Então a robótica é muito segura. E outra coisa, pensa em robô, né? Em robótica ou humanoide? Robótica ou humanoide? Robótica ou humanoide? Você vai falar pra uma senhora. Se a senhora quer ver um robô, é capaz de morrer. Porque pensa naqueles Jetsons e... Transformers. Transformers e coisa parecida. Mas a robótica tá presente em quase tudo. Hoje a gente tem na indústria automotiva. Automotiva é uma delas, né? Mas esses braços mecânicos são usados em um monte de empresas. Mas a automotiva é a que a gente vê mais sendo utilizada. Temos robô varrendo nossas casas já. Que esse é o Rumba. Ele varre a nossa casa. Tem algumas réplicas dele bem mais em conta. É. Na verdade, esse daqui, ele foi criado... Não sem querer. Mas aproveitando uma outra coisa. Esse robô foi feito por uma empresa americana que fazia robôs pra guerra. E esse robô tem um sistema de geoposicionamento maravilhoso. Ele é um robô fantástico. Só que ele foi feito pra achar mina terrestre. É melhor mandar um robô, explodir e botar outro. Explodir e botar outro. Que sair um cara chutando a areia pra ver se acha uma mina. Só que uma das coisas da guerra é que tem lei. Existem algumas leis na guerra. E uma das leis é... Não pode usar mais mina. Estão aí com um projeto milionário. Parado. O que a gente vai fazer? O sistema de geoposicionamento maravilhoso. O autônomo. Ele faz tudo sozinho. Alguém da empresa fala, ó. Manda varrer casa. Ele tá fazendo sucesso danado nos Estados Unidos. Tem tudo que é casa um negócio desse. Ele vai lá, fica varrendo a casa. Se ele estiver descarregando ele mesmo, vai lá, se carrega. Aí ele volta. Varre resto da casa. E você fala pra ele varrer todo dia, 8 horas da manhã. Esquece. Esse robôzinho faz tudo isso. Quem gosta de brincar com esse robô são os gatos que ficam em casa. É, e virou brinquedo pagado. Mas pelo menos eles estão ganhando dinheiro. Ah, drones são robôs? Lembra que robô não precisa ser autônomo. Robô pode ser rato controlado. Ou meio controlado. Ou autônomo. Ou um software. O software pode ser um robô. Beleza? Os humanoides. O pessoal fala de robô. Pensa nessas coisinhas pequenininhas que parecem a gente. Os mais famosos. E as plataformas educacionais. Que são o que mais a gente tem no dia a dia. Com os alunos. Porque eu não vou pegar um drone, um phantom daquele e falar, vamos desmontar pra ver o que tem dentro. É meio improvável que eu faça isso. Então, a gente tem algumas plataformas no mercado. Fora essas, tem aquelas, aqueles de montar. Não tem uns que são de montar, tudo certinho. Que vende muito, vende milhões. Tem aqueles também. E a gente usa um negócio mais maker. Então, a gente já mistura, já tirou da robótica. Pega a robótica e transforma no movimento maker também. Então, quer fazer o robô? Beleza. A elétrica é essa, a eletrônica é essa. Você pode usar tal conceito. Assim, pra usar uma máquina laser é assim. Pra usar uma impressora 3D é assim. E vamos fazer desde zero o seu robô. Quem viu o robô grandão lá, né? Do lado do café. Viu que ele é de madeira. Ele é grande assim. De madeira. Isso, é. E a... Ele é um tanquezinho, né? Ele tem um tanque. Tá na camisa dele aqui. É isso daí. É o Bolly, nosso mascote. Ele é todo maker. Ele foi feito em alguns dias, acho que dois, pra gente apresentar numa feira. Falaram assim, ó. Qual é a ideia? Nós pegamos nossa marca, que era bonita, mas... Ó, vamos trocar. Vamos deixar século XXI, não sei o quê. Demos na mão de um designer. Falaram, ó, desenha uma nova marca. Ele desenhou uma nova marca, ficou massa. E deu um mascote pra gente. Achamos lindo, aprovamos, tá. Vamos botar pra... Pra moer. Mas, pô, a gente é uma empresa de robótica. Tem um mascote. Esse mascote é um robô. E ele não existe? Pronto. Vamos fazer o mascote. Então, ele tá feito lá. Um protótipo ainda. Ele só anda por enquanto. Mas ele tá desse tamanho e é o sucesso da garotada. E sucesso dos jovens e adultos também, porque tá virando uma exposição. Pessoal, toma café, tira foto e vai embora. Toma café, tira foto e vai embora. Você dá risada porque você foi tirar foto. Você sabia. Sabia. Mas, beleza. Daqui a pouco ele vai andar por aí também. Então, essa é a ideia da RoboLivre. Pegar a robótica e jogar na educação. Como? Aí a gente discute. Ah, professor de português, a gente dá um jeito. Professor de matemática, a gente dá um jeito. A gente se une. A gente não tá lá pra fazer a mudança do colégio, não. A gente tá pra unir forças. Beleza? E quem quiser falar com a gente, Facebook. A RoboLivre é muito forte. A gente já participou de diversos campeonatos brasileiros. A gente já foi campeão. Eu faço parte do César, uma empresa de CI. E a gente já foi bicampeão latino-americano na categoria de homing. A gente já teve o Lucas, que foi campeão brasileiro duas vezes. E é interessante porque é um estado que se destaca e é bem afastado do eixo Rio-São Paulo, do eixo Sudeste. Então, em robótica, em Pernambuco, a robótica é muito forte. E a robótica em Pernambuco começou justamente com essa pegada dentro do colégio. Eu mesmo sou o maior caso disso. Eu comecei com robótica no colégio. Depois, fui fazer vestibular. Fiz curso técnico de mecatrônica. Depois, fiz computação. E agora, troquei de curso. Tô faz fácil também. Agora, fiz com os materiais. Então, assim... Essa pegada de botar robótica dentro do colégio proporciona muitos frutos dentro de Pernambuco. E tá criando profissionais... Grandes profissionais da área. E, assim, Pernambuco realmente é o braço muito forte da robótica no Brasil. Esse aqui é um exemplo da robótica com aplicação industrial. Isso daqui, o Henry falou que... Fui uma notícia na internet de que alguém teria sido morto por um braço robótico dentro da indústria. Com a ideia daqui, você tem vários braços robóticos e você tem linhas de segurança. Barreiras de acrílico e linhas no chão. O ser humano, ele não pode ultrapassar aquela linha. Por quê? Porque o braço dele é gigante e pesado. Qualquer movimento involuntário desse braço dentro da linha da montagem, obviamente, vai matar uma pessoa. Essa área é totalmente selada. E, quando um ser humano entra, ele tem que... Essa linha de produção para completamente. Um professor meu, quando era menor, faz tempo, falou assim, Henry, tem duas questões. Primeiro, e o pessoal faz muito aqui, você já viu um notebook? E, na minha época, notebook era um negócio, um artigo de luxo, né? Já viu um notebook, já? Já viu um deles com uma bolacha, assim, comendo uma bolacha ou tomando um cafezinho? Óbvio que não. Então, meu irmão, não precisa comer perto dele. Ele não tem sentimento. Não precisa oferecer para ele, vá comer longe. Aqui é direto. Vira e volta, vira um café em cima do notebook. E aí, ele falava também, ó, você quer brincar com alguma coisa? Brinca com as pessoas. Porque máquina não tem sentimento. Se ela te pegar, você vai gritar, vai chorar, vai arrancar um braço seu, mas ela não vai parar. Então, é uma das coisas. Não brinca com as máquinas. E outro ponto interessante é que quem já visitou a indústria sabe que a indústria é toda identificada. Quando você entra no setor tem, proibido entrar setor tal, não ultrapasse linha tal. Toda a identificação possível e, mesmo assim, as pessoas ainda sofrem dissidente com o robô. E agora, aí já falado, o concurso deve ser robô, que já é realizado há cinco anos aqui na Campus Party. Esse concurso a gente começou na Campus Party de 2013, lá em São Paulo. Eu não sei qual é a QBA, se é a 7, 8, eu não lembro. E é um grande sucesso e hoje a gente tem, os frutos dela são que palestrantes hoje na Campus Party, eles botam na mini build deles, o vencedor do concurso deve ser robô. E também a gente tem pessoas que venceram o concurso deve ser robô, que estão palestrando hoje aqui na Campus Party. Então, assim, justamente são pessoas que foram, o concurso deve ser robô foi um start, foi um começo pra ela começar uma vida de engenharia, de estudar robótica, não só robótica, mas como outros setores. Uma das coisas que a gente pensa com esse concurso é pegar esses pequenos inventores que tem aqui pela Campus, porque se você passar, a grande maioria das coisas tem alguma coisinha lá em cima da mesa. Eu já vi algumas, eu não posso falar porque vão participar, mas tem um cubo LED lá que gira, desenha alguma coisa e tal. Isso é muito comum dentro das Campus Party. Aí fala, pô, a Campus Party precisa de um setor de robótica. Não, não precisa. Tá cheio aqui, cada bancada tem uma coisa diferente, é parar, ver e perguntar. E se você parar e perguntar, pô, como é que você fez isso? O cara passa, no mínimo, com você meia hora conversando. É só você se mostrar interessado. Então, a nossa ideia é pegar essa galerinha que faz alguma robótica, algum artefato robótico. Lembra que um projeto de eletrônica é físico, é robótica. Então, é pegar esse pessoal e juntar e premiar de alguma forma. Beleza? Então, por isso que a Campus Party sempre apoia a gente nisso aí. Tem uns que, pô, você conhece o concurso? Não. Pô, tem um concurso que faz assim, assim, assim. Pô, eu tô me inscrevendo agora. Tem uns que simplesmente não pararam pra ler o site da Campus. Acontece. Então, pra se inscrever no concurso desse robô, é bem simples. Tá meu usuário, mas ignora. Você vai no campuseiro.ro E você vai ver aqui as Campus Party. E você vai clicar em CPBA2. Quando você clicar na Campus Party, Bahia 2018, você vai ter várias opções. Aí você clica aqui em desafios. Quando você clicar em desafios, vai abrir esse leque de concurso que tá acontecendo aqui dentro da Campus Party. E entre eles, o concurso Leve-Seu Robô. Quando você clicar aqui, você vai ter o regulamento do concurso Leve-Seu Robô. Basicamente, o concurso Leve-Seu Robô vai ser o seguinte. Vai ser uma equipe com três pessoas. E uma pessoa não pode estar cadastrada em mais que uma equipe. Não necessariamente as três pessoas precisam estar inscritas no site da Robô Livre. Precisa só uma pessoa que esteja inscrita. E a ideia de ser cadastrada no site é justamente o que o Henrique falou. É de que vire um projeto aberto e que a pessoa possa lá identificar aquele projeto, pegue a documentação, leia, replique, melhore. E assim haja uma interação entre os colaboradores da plataforma. Qualquer dúvida, algum detalhe sobre a inscrição do concurso, como o Henrique falou, a gente fica do lado do café e tem um robô de madeira grande lá. Não tem como errar. E isso pode aparecer, a gente vai estar o dia todo lá. Basicamente, você precisa ter três pessoas na equipe. Uma pessoa que é o capitão da equipe vai fazer a sua inscrição, vai detalhar a documentação, vai mostrar o código, o material que foi produzido aquele artefato robótico. E no dia 20, às 3 horas da tarde, nesse palco, vai ter a apresentação, uma espécie de pitch. Você vai apresentar o objetivo do seu robô, qual a ideia dele que está por trás, como ele foi feito. Você vai falar o que está por trás do seu robô. E no final vai ter uma premiação no palco principal, onde o primeiro lugar ganha uma entrada para a Campus Party Brasil 2019, com o Barraca, mais um prêmio surpresa. Eu não vou falar qual o prêmio, mas o troféu, é um troféu do Bolli. Do Bolli, vai ser em primeiro lugar, entrada para a Campus Party 2019, mais Barraca, prêmio surpresa, mais um troféu. Segundo lugar, entrada para a Campus Party 2019, mais prêmio surpresa. E o terceiro lugar, entrada para a Campus Party 2019, mais um troféu e prêmio surpresa. Está errado aqui. Não é primeiro lugar, aqui é terceiro, mas dá para perceber. E esse prêmio surpresa teve um ano que foi impressora 3D. Eu não sei como que eu posso falar, qual vai ser desse ano, mas o interessante desse prêmio, não vai ser impressora, mas é um prêmio surpresa. É o interessante de participar no concurso, que é um concurso que é bem legal de você colocar na sua bio, de você falar, eu ganhei um concurso, leva o seu robô dentro da Campus. Isso faz um grande diferencial. Só fazendo comercial dos outros também, e aproveitando lá que a gente está no lugar do café. Então na frente do café tem lá o negócio da Robolivre, o stand da Robolivre. E por um acaso, esse outro desafio do lado é a oficina de chão. Obrigado. É a oficina de chão do nosso amigo Alexandre Quinze Monstro, que é uma oficina que tem muita gente, na verdade eu não sei nem quantos inscritos estão. E em Natal deu 70. Então ele vai passar a madrugada fazendo robô com a galera. Ele traz um monte de tranqueira, traz arduino, traz roda, motor, bateria, ele traz tudo. E vai ensinar a galera a fazer robô lá. Então lá ele vai passar a madrugada, só fazendo comercial dele. Interessante também, depois que você fez o robô com o Alexandre lá, você pode cadastrar o seu robô que você fez com o Alexandre no concurso Leve Seu Robô. Ou seja, você tem a oportunidade agora de construir o seu robô, de aprender como é que faz, e no final ainda cadastrar o seu robô no concurso Leve Seu Robô. Ou seja, são duas coisas, um pacote muito bom. Então você vai, quando você for fazer a sua inscrição no site robôlivro.re, você vai entrar aqui nessa plataforma, você pode cadastrar pelo Facebook, com o Gmail, como você escolher, e os detalhes dela vem em documento. Eu não quis mostrar aqui, para não ficar muito monótomo. E os detalhes, vocês podem conversar com a gente lá na nossa bancada em frente ao café. Então aqui a gente vai mostrar algumas edições anteriores do concurso Leve Seu Robô. Essa foto aqui foi em 2014, 2013, na CP Recife. E essa galera aqui, volta, essa galera aqui é uma galera lá de Vitória da Conquista, que por acaso eles vão estar palestrando amanhã, por aqui. E aqui foi lá na primeira edição de Recife, na CPBR, CP Recife. Isso aqui foi em 2014, na Campus Party Brasil, em São Paulo. E essa galera aqui foi a galera que participou do concurso com a gente. Era interessante que, paralelo ao concurso Leve Seu Robô, a gente tinha parecido algo com a oficina de chão, que era o concurso Faça Seu Robô, que era basicamente o que o Alexandre faz hoje. A gente passava uma madrugada construindo o robô, sendo que a gente tinha uma mesa com a fita preta, que você tinha que construir um robô seguidor de linha. Então a gente passava a madrugada com a galera, montando o robô e, paralelo, tendo o concurso Leve Seu Robô. Isso foi em 2014, lá em São Paulo, no mesmo lugar que hoje. Aí eu estou um pouco mais magro, né? Depois de faculdade, eu uso isso. Isso aqui foi em 2014, em Recife. Não, isso aqui foi em Brasil. Não, Recife. Fui lá em Recife. Interessante, que eu sou esse de laranja, e o que está do lado de mim, o mais alto, é o Thales Antunes, que é o coordenador de conteúdos aqui, né? Gerente de conteúdo. Ele virou gerente de conteúdos. Hoje, na época ele não era, hoje ela é o gerente de conteúdos aqui, da Campus Party. De novo, o pessoal aqui, de Vitória, ele sempre participa. E sempre ganha algum prêmio. Isso aqui foi em 2016, lá na Campus Party do Brasil também. E aqui eles estão recebendo um prêmio, por eles venceram o concurso, mais uma vez, em 2016, na Campus Party do Brasil. Outra foto aí. Isso aqui foi o mesmo ano, sendo que aqui eles com alguns troféus. Enfim, dá para perceber que foi lá em São Paulo também. E é bem interessante que sempre tem uma galera que participa, sempre tem uma galera que traz um projeto novo. E o interessante é que essa galera daqui, a partir do concurso Deve-se-o-Robot, eles criaram o projeto de TCC deles. Um desse mundo, esse que canta aqui, o Kleber, ele montou um robô esteira, que foi o projeto de conclusão do curso dele. Todo mundo daqui, que fez o seu projeto de conclusão, relacionado ao concurso Deve-se-o-Robot. Beleza, pessoal. O que a gente tinha falado era isso. Como eu falei, é uma breve explanação sobre a RoboLibre. E falando do concurso, a gente quer que tenha mil inscritos. Para a gente não importa. Porque a gente quer ver que esse pessoal, cada vez mais, mostra o trabalho que está fazendo. É muito legal você fazer, mostrar na sua escola, mostrar para a sua família. Mas o mais legal é mostrar para essa galera que quer ver o que você está fazendo. Beleza? Eles querem ver. E a gente, na RoboLibre, junto com a Campus Party, quer premiar esses projetos. Beleza? Não, já acabamos. Valeu. Alguém tem uma pergunta sobre o concurso, sobre a RoboLibre? Não, mas é que ninguém levantou a mão. Vamos esperar. Não? Tranquilo? Eu tenho. Você tem? Você quer estar me ajudando ou não? Tá, obrigado. Até quando vai? Até quando vai? Tá. As inscrições, o pitch, que vai ser aqui, é domingo, 3 horas da tarde. As inscrições, até domingo, 9 horas da manhã. Porque é um tempinho só para a gente dar uma lida. Meio dia? Meio dia. Desculpa. Então eu tenho menos tempo para ler. Se é dividido por categoria? Não. Qualquer robô. É o seguinte, vocês vão ver lá qualquer robô. Se ele é construído de sucata, se ele tem alguma estrutura autoral, isso com certeza tem um diferencial. Se você traz um robô é comprado industrial, lógico que o juiz vai avaliar. Mas, eu sou um deles e comprado, eu também compro. É só ter dinheiro. Beleza? Mais alguém? Tranquilo? Quer me ajudar e fazer outra questão? Não? Não, galera. Valeu. Obrigado. E espero que alguém tenha robô aqui e apresente para a gente até o domingo. Pronto. O outro está ali para montar já. Você vai lá para a oficina de chão? Está montado já? É? Massa? Não, eu não quero ver agora, não. Só quero ver. É. E para quem não sabe ainda ou não gravou, a gente está lá do lado do café. Valeu. Um abraço, galera. Obrigado.